Olá, continuando nosso curso, agora que nós já temos prontas aqui as divisões de ambientes do térreo e do superior, o que vamos fazer nesse momento serão as aberturas aqui de portas. Bom, vou aproximar desse ambiente aqui no pavimento térreo, vou começar com o pavimento térreo, tudo bem? Bom, e nós vamos ter também para essa abertura de portas aqui alguns layouts. Eu tenho aqui um layout ou um pdf da abertura de portas e janelas do térreo e também do superior. Nesse momento, eu também queria chamar a sua atenção de que eu não vou me preocupar com a folha de porta em si e com o arco, ou seja, essa projeção de abertura e fechamento da porta. Vamos fazer no momento apenas a abertura ou vão de abertura aqui da porta na parede, tudo bem? Vou começar exatamente com essa primeira porta aqui no térreo, essa porta da área de serviço, que é essa região em L, que vai dar acesso à área externa. Se você perceber, em todas as portas aqui, eu tenho essas referências, esses valores. No caso, essa porta que vamos fazer agora de início é uma porta de 90 de largura com altura de 2,10. Bom, aproximando ainda mais um pouco, perceba que essa porta não começa na quina da parede. Eu tenho ali uma boneca, um pedacinho de parede, a partir da quina, que geralmente nós usamos um valor de 0,10. Então, esses pedacinhos de parede nós não vamos ter as dimensões ou as medidas desde na planta. Você já vai deduzir que sempre que tiver uma porta começando a uma distância pequena aqui e essa distância não estiver especificada, vamos assumir que essa distância é 0,10, tudo bem? Ok, voltando aqui agora para o AutoCAD, vou começar então com essa porta aqui da área de serviço. Eu queria que você identificasse também no seu projeto essa parede. Eu preciso de uma linha aqui nessa parede, na horizontal, a uma distância de 0,10 desse canto aqui. Tem várias maneiras de fazer. Eu vou te mostrar algumas maneiras, alguns métodos e você escolhe qual é mais prático, tudo bem? Bom, o primeiro que eu quero te mostrar é usando algumas ferramentas que nós já vimos anteriormente. Então, olha só, primeiramente eu vou fazer um offset de ponto 1, que é a distância que nós precisamos, dessa linha horizontal para baixo. E agora, para continuar usando as ferramentas, eu vou também fazer um extend. Então, vou clicar em extend, enter, dessa linha até alcançar essa linha aqui à esquerda, essa linha externa. Bom, vou dar um trim e retirar esse pedaço de linha que eu não quero. E esse aqui então é o nosso objetivo, essa linha horizontal na parede e ela começa a uma distância de ponto 15 a partir desse canto. Bom, esse eu particularmente não acho o método mais prático, eu só realmente te mostrei para que você perceba que é possível fazer utilizando as ferramentas que nós já vimos nos vídeos anteriores. Mas vou te mostrar agora uma maneira um pouco mais fácil de fazer essa linha. Vamos lá, vou deletar. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma linha que sai dessa quina, desse cantinho aqui, até encontrar o snap, o ponto perpendicular nessa linha esquerda, externa. Então, fiz a linha. E lembra que pelo grip do meio nós podemos mover essa linha. Vou clicar nesse grip do meio, apenas um clique. Então, de novo, não vou segurar e arrastar, eu vou apenas dar um clique e mover para baixo aproveitando esse alinhamento. Eu vou definir a dimensão e vou definir o valor aqui de ponto 1. Então, ponto 1, enter e aí está. Agora, para fazer essa porta, eu também vou fazer um offset de ponto 9, que é a dimensão, a largura aqui dessa porta. Então, o enter, ponto 9, enter, dessa linha que acabamos de fazer ali do limite da boneca para baixo. Para completar, eu só vou usar a ferramenta Trim e retirar esses dois segmentos de linha aqui que eu não quero. Beleza, então já temos a nossa primeira abertura de porta pronta. Vamos fazer também, na sequência, essa porta aqui desse banheiro que temos mais abaixo. Bom, essa eu já vou fazer com outro método. Olha só, vou pegar uma linha. Dessa vez, eu vou passar o cursor do mouse a partir dessa quina, sem clicar, tudo bem? Até identificar o endpoint. E ainda sem clicar, eu vou correndo o cursor do mouse para baixo. Perceba que eu ainda não cliquei em momento nenhum, eu só passei o cursor do mouse sobre a quina e estou correndo, estou descendo aqui o cursor sobre a linha. Por onde eu estou passando sobre a linha, aparece um tracejado e agora eu posso definir a dimensão onde eu quero começar essa linha, que vai ser ponto 1, enter. Então, agora, perceba que eu acabei de iniciar uma linha a uma distância de ponto 1 a partir da quina. Essa linha vai ser na horizontal e eu vou pegar o snap perpendicular nessa linha oposta da parede. Perfeito, já tenho aqui a boneca. E agora, essa porta desse banheiro, o valor, o vão de abertura dela vai ser de 60, tudo bem? Então, offset, ponto 6, enter, dessa linha para baixo. Perfeito, trim e vou tirar os pedaços de linha que eu não quero. Agora, continuando, vou também fazer essa linha aqui em cima desse quarto de serviço. Esse vão de abertura está localizado a partir desse ponto e eu também vou ter uma boneca a partir daqui. Vamos lá. Dessa vez, eu vou alternar o método, vou fazer apenas uma linha de uma aqui na outra. vou pegar a partir desse grip do meio e mover para a direita com ponto 1 e fazer um offset. O offset dessa porta é de ponto 7. Então, offset, ponto 7, enter, dessa linha para a direita. ótimo. E agora, é só usar o trim e deletar as linhas que eu não quero. Agora, vou fazer essa abertura aqui, que vai da área de serviço para a cozinha. Aqui também, perceba que no layout, eu vou só mostrar mais uma vez. você não tem uma dimensão especificando a distância onde começa essa porta aqui de 80 a partir da quina. Então, você já pode deduzir que a distância dessa boneca aqui é de ponto 1, tudo bem? Voltando para o AutoCAD. Então, é essa abertura de porta aqui que vamos fazer. Vou fazer também uma linha dessa quina para encontrar o snap perpendicular nessa linha oposta da parede e vou mover essa linha a partir do grip do meio para baixo, também com o valor de ponto 1. O offset aqui vai ser de ponto 8. Então, offset, ponto 8. Perceba que agora eu já estou usando os atalhos, tudo bem? Se você quiser continuar usando as ferramentas, clicando lá na ferramenta no painel, fique à vontade. Mas é interessante já se acostumar a usar os atalhos. E agora, vou usar o trem para tirar as linhas que eu não quero. Ótimo! Continuando, tenho essa outra porta aqui, que está nesse L. Ele começa a uma distância de ponto 1 de albuneque aqui a partir dessa quina. E é uma porta de 80. Então, do mesmo jeito, linha. Dessa vez, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o cursor do mouse aqui a partir dessa quina sem clicar. Você pode ir variando os métodos como você quiser, tudo bem? Dessa vez, eu vou só passar o cursor do mouse aqui, correndo um pouco para a esquerda. Perceba que aparece o tracejado e eu ainda não cliquei. Agora sim, vou definir a distância onde quero começar esse novo elemento, que vai ser essa linha da boneca. A distância é ponto 1, Enter. E a linha vai para cima até encontrar o snap de perpendicular na linha oposta da parede, lá em cima. O offset aqui vai ser de ponto 8. Então, offset, ponto 8, Enter. Dessa linha para a esquerda. E trim para retirar o segmento que eu não quero. Temos mais uma abertura de porta aqui, que vai ser desse lavabo. A porta está nessa região. Vou fazer uma linha. Dessa quina até essa outra aqui. Clico nessa linha. Vou pegar ela aqui pelo grip do meio e mover para cima, também com a distância de ponto 1. E o offset dessa porta vai ser de ponto 6. Então, offset, ponto 6, Enter. Vamos fazer um trim para retirar os pedaços de linha que nós não queremos. E está aí. Bom, essas são as portas simples que nós temos que fazer aqui no térreo. Agora, temos outras duas portas nessa região do living. Temos uma porta aqui de 2 metros. E uma porta aqui, que será uma porta de correr no futuro, de 3 metros de largura. Bom, para essa porta aqui, vou voltar no layout para te mostrar como vamos fazer. Ela está aqui do lado. É uma porta, então, de 2 metros. E ela começa a uma distância de 1,35 a partir desse canto aqui. Vamos fazer, então. Aqui no AutoCAD. Vou aproximar dessa região. E eu vou simplesmente, assim como fiz as outras portas, fazer uma linha. Dessa quina para baixo até encontrar o snap perpendicular. Clico lá, clico nessa linha e movo a uma distância de 1,35 aqui para a esquerda. Essa porta tem 2 metros, então, eu vou fazer um offset de 2 metros. Simplesmente, 2, Enter. Dessa linha para a esquerda também. E retirar com trim o que eu não quero. Aqui em cima, agora, eu vou ter uma porta de 3 metros. E a distância dessa porta para esse canto aqui, vocês podem ver no layout, eu vou mostrar mais uma vez. É de 3,80. Então, do início dessa porta de 3 metros para esse canto aqui de parede, eu tenho 3,80. Vamos lá. No AutoCAD mais uma vez. Vou fazer uma linha a partir desse canto, para cima, até encontrar o perpendicular na linha oposta da parede. Vou mover essa linha 3,80 para a esquerda. 3,8. Ela já está aqui. E vou fazer agora um offset dessa linha de 3 metros para a esquerda. Ótimo. Agora, é só usar o trim e deletar o que eu não quero. Perfeito. Aí está, então, todas as nossas portas que precisamos para o pavimento térreo. Vou fazer o mesmo processo no pavimento superior, tudo bem? Como eu já mostrei todos os procedimentos necessários para fazer essas aberturas de portas aqui no pavimento térreo, no superior vai ser a mesma coisa. Vou fazer aqui um pouco mais rápido, vou acelerar um pouco o vídeo. Mas você pode usar também esse layout, que são as aberturas de portas do superior, para fazer também no seu projeto. Certo? Voltando aqui para o AutoCAD. Então, vamos lá. Tchau. 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 e superior.